A gente não está aqui para fazer uma ministração e um show A gente está aqui porque o Senhor nos fez linda E a gente gostaria de convidar vocês todos que por favor levantassem e celebrassem Amém! Amém! Por favor, amém! Suia! Amém! Vamos adorar! Chico não A gente gostaria de convidar vocês todos que a gente gostaria de convidar vocês A gente gostaria de convidar vocês todos que a gente gostaria de convidar vocês 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 A gente gostaria de convidar vocês